Luana Piovani usou seu perfil no Instagram para compartilhar o álbum de fotos que tirou em Londres com seu namorado, Lucas Bittencourt. Depois de fazer muito mistério, o casal assumiu o namoro esse ano. Nas fotos, eles aparecem abraçados em um quarto de hotel. Além dessas fotos, também há uma tirada nas ruas da cidade. Amo Giga! Escreveu Luana na legenda do álbum. É muito amor! Amo Giga!